Andrezinho E o sanfoneiro toca, toca com alegria Vamos, vamos, minha gente, até clarear o dia Baile na roça, meu bem, se dança sim Pego na cintura dela e ela taraquei em mim Baile na roça, meu bem, se dança sim Pego na cintura dela e ela taraquei em mim Chama, chama, chama na catianga Olha o balanço, olha o balanço Baile na roça, meu bem, se dança sim Pego na cintura dela e ela taraquei em mim Baile na roça, meu bem, se dança sim Pego na cintura dela e ela taraquei em mim Dança, dança com a morena, dança, dança com a loirinha Começa o baile na tua e termina na cozinha Baile na roça, meu bem, se dança sim Pego na cintura dela e ela taraquei em mim Baile na roça, meu bem, se dança sim Pego na cintura dela e ela taraquei em mim Baile na roça, meu bem, se dança sim E o miúdi Balança, balança, balança Só para outra, tudo抵t, pinza de maquina Tipo Lorre�리 na roça, meu bem, se dança sim Pego na cintura dela e ela taraquei em mim